Trabalho de cenografia, montando a peça, a tentativa de montar um cenário para a representação de Antígona. Uma peça que é a continuação da tragédia de Édipo Rei, casado com sua mãe, Jocasta. Dessa união vieram três filhos. Na sua fuga, no seu refúgio, dois de seus filhos começaram a disputar. O trono, chegando à morte de ambos. Assume então o reino, o trono de Édipo, seu cunhado, irmão de Jocasta, Creonte. Creonte era um tanto quanto ditador. E aqui simboliza então o cenário um, de toda a sua realeza, toda a sua pompa. O cenário dois, um palco que seria utilizado para as cenas mais tráceas, que é o ambiente externo. Um ambiente de floresta, um ambiente seco, um ambiente rústico. Toda a parte de fundo, fundo negro, sem muitos elementos, buscando justamente atingir a tensão das cenas. Porque todo momento há uma tensão. Uma tensão, algo obscuro, uma tragédia. E por se tratar justamente antigo, numa tragédia, eu escolhi esse ambiente sem muitos elementos. Apenas um elemento de forte impacto de cor, que é o vermelho. Um sofá representando o estilo colonial. Só que antecipou um pouco a época que não consegui encontrar algo que fosse representado pela época de Édipo. Aqui, a seca, folha seca, simbolizando morte, inclusive, toda a representação do fim de uma vida. Onde seriam, justamente, palco das mortes dos dois filhos de Édipo.